E a gente tá de volta aqui na Sucesso pra te lembrar que você que quer ganhar um dinheiro, quer comprar no atacado, revender, ter uma boa margem de lucro, vem pra cá, eles têm mais de 5 mil itens. Prazo de pagamento vocês estão facilitando, dependendo da compra? De até 30, 60 dias, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Boa pedida pra você que quer ganhar um dinheiro, pra você que quer montar uma loja, começar um negócio, porque, né, hoje em dia a gente tem que se virar, não é verdade? Tem. Tem que se virar. Gente, o que tem de coisa bonita aqui? Vem cá. Já vamos dar uma olhadinha. Eu tô aqui, olha, admirando essas peças. Ele tem variedade muito grande aqui, olha, peças em zircone. Dá uma olhada nesta peça. Gente, é uma coisa, assim, muito bonita. Olha as mãos da Erika. Espio que tem aqui. Tudo com preço especial pra você comprar no atacado. Acima de 10 peças já é atacado. Acima de 20 reais também já é atacado. Então você vem tranquilamente e faça suas compras. Vamos dar preço destes anéis aqui. Por quanto vocês vão fazer? 1,50. 1,50, Rejane? Tá barato. Barato demais. Essas gargantilhas em couro com pingente, qual o preço? 3,90. 3,90. E estas pulseiras que também estão fazendo o maior sucesso, qual o preço no atacado? 3,40. 3,40 no atacado. Já viu? Quer montar um negócio, quer ganhar dinheiro? Venho pra sucesso. Promoção a semana toda. Neste domingo, dia 4, as duas lojas vão estar abertas. E na primeira compra você leva de brinde este mostruário aqui. Endereço na Lapa, que é onde a gente tá gravando, Rua Albion, número 28. Tem também em Santo Amaro, no Shopping Fiesta. Na Avenida Guarapiranga, 752. Telefone 547-0568. Quanto telefone? Na Lapa, 8314979. Sucesso! Vem que você vai gostar!